A Europa chegou à rodada final da Ryder Cup, vencendo por cinco. Mas o que pouca gente se deu conta foi o entreveiro entre Rory McIlroy e Joey Lacava, catch de Patrick Cantley. Lacava comemorava o putt do patrão na linha de McIlroy, que teve que parar e pedir para ele se mover. Lacava, esquete de Tiger Woods, saiu da linha, mas gesticulando e reclamando. Rory errou o putt que empataria o jogo. Mais tarde, vemos McIlroy indo tomar satisfações sobre o assunto com outro cad famoso, Jim McKay, o Bonis, que trabalhou 25 anos para Phil Mixon e estava na bolsa de Justin Thomas, e no Grimm, no momento da discórdia. Estava furioso e teve que ser contido pelo amigo John Lurie. Mais tarde, Rory disse que Bonis só estava no lugar errado e na hora errada. A rodada final, o domingo, com 12 jogos individuais, começou nervosa, mas com a Europa dominando os primeiros jogos e perdendo essa chance com John Lurie, errando o putt decisivo. Para sua sorte, Scott Scheffler errou também, empatando o primeiro jogo do dia a ir a campo. A Europa tinha agora 11 pontos, precisando de mais 3,5 para ser campeã. O ponto seguinte da Europa veio com Victor Hovland, que se colocou na frente desde o começo, jogando com maestria. Colin Morikawa, seu adversário, teve a chance de estender o jogo no 15, mas errou e o norueguês venceu por 4 e 3, mais um ponto da Europa. Justin Rose, de 43 anos, o mais velho em campo e herói da tarde anterior, fez o que pôde ou só resistiu ao teu buraco 17. Cantley, que insistia em jogar sem o boné do time, reforçando as especulações de briga interna, embocou com firmeza para vencer por 2 e 1. Rory McIlroy, que tinha perdido a invencibilidade no dia anterior e a chance de fazer 5 pontos em 5, não deu chances para Sam Burns no domingo. Dominou o jogo desde o início para vencer por 3 e 1. Rory marcou 4 pontos na semana, mais do que qualquer um outro. A Europa já tinha 14 dos 28 pontos em disputa e coube a Tommy Fleetwood, que enfrentava Rick Fowler, e garantiu no meio ponto que daria o título à Europa. Só que isso aconteceu de maneira inusitada, quando Fleetwood errou o putte longo e não deixou a bola assim tão perto do buraco. Mas Fowler concedeu o putte, que garantia ao menos um empate para o inglês, e a Europa começou a comemoração do título, antes mesmo de o jogo terminar. Fleetwood ainda venceria por 3 e 1, mas os demais jogos não valiam mais nada. Pela primeira vez desde que a Ryder Cup começou a ser jogada por toda a Europa contra os Estados Unidos, os jogos de domingo empataram em 6 a 6. Com isso, os europeus recuperaram a posse da Ryder Cup por 16,5 a 11,5, dando início a uma das maiores festas do golfe. Os europeus mantiveram assim uma invencibilidade em casa que já dura desde a Ryder Cup de 1997 em Valderrama, na Espanha. Das 14 últimas edições da Ryder Cup, a Europa venceu 10, incluindo 3 nos Estados Unidos.